A NCH Europe limpa e conserva a água, poupa energia e fornece soluções de manutenção superiores com foco nos setores hoteleiro, industrial e de infraestruturas na Europa. Com presença em 26 países, a NCH Europe conta com mais de 2 mil colaboradores e é uma das maiores divisões da NCH Corporation, uma empresa multinacional norte-americana. NCH Wastewater está continuamente na vanguarda da inovação e é especialista em soluções de manutenção biológica de drenos e tratamento de águas residuais. Uma das mais recentes inovações é o BioWamp, um revolucionário sistêmico-ecológico que resolve uma série de problemas de águas residuais e drenos nas indústrias de processamento alimentar e de bebidas e ao mesmo tempo proporciona uma considerável redução de custos. BioWamp é uma unidade patenteada de fermentação microbiana controlada por computador que é instalada no local e doseia uma grande quantidade de bactérias ativas e naturais diretamente em drenos, caixas de gordura, estações elevatórias e estações de tratamento de águas residuais. As bactérias atuam imediatamente, reduzindo a acumulação de gorduras e óleos e outros resíduos orgânicos no efluente, eliminando simultaneamente os odores. Os problemas com águas residuais são uma preocupação constante para os fabricantes industriais de alimentos e de bebida. Os níveis elevados de carência bioquímica de oxigênio, juntamente com sólidos suspensos, resultam de descargas de açúcares, gomas, leite, gorduras, proteínas, partículas de alimentos e outros sólidos no sistema de águas residuais. As gorduras e os óleos causam bloqueios, os quais podem conduzir a dispendiosas taxas de manuseamento de resíduos. As sobrecargas em estações de tratamento de águas residuais também podem ser causadas pela produção industrial de alimentos e bebidas, devido a grandes variações nas taxas de fluxo e composição por hora, diária e sazonal e nos caudais. Os odores, derivados da acumulação de sólidos, para além do amoníaco e sulfuretos, que são inerentes aos resíduos, podem causar reclamações e multas. Estas também podem danificar a reputação de uma empresa. As tentativas para limpar as caixas de gordura por bombagem são ineficazes, porque não removem a acumulação de gordura no interior da linha de drenagem e causam problemas contínuos de maus cheiros. Os cheiros fortes causados pelas partículas orgânicas em decomposição no interior das linhas de drenagem e caixas de gordura são desagradáveis para trabalhadores, visitantes e vizinhança. Também isto pode ter implicações financeiras. Muitos produtos biológicos fornecidos para resolver estes problemas estão em estado latente e precisam de muitas horas para ficarem ativos. Outros simplesmente liquefazem os resíduos e adiam o problema, sem o resolver. Os governos e as autoridades locais reguladoras de água introduziram regulamentos exigentes no que diz respeito aos resíduos emitidos pelas empresas para os esgotos municipais, resultando em sobretaxas e multas para aqueles que não cumpram os ditos regulamentos. Todos estes problemas podem ser reduzidos e, em muitos casos, eliminados com a utilização de sistemas BioAmp. As acumulações de resíduos podem ser evitadas. Os custos de manutenção e as perturbações dos serviços podem ser reduzidos. Os maus cheiros eliminados e as multas e sobretaxas de águas residuais reduzidas. NCH tem uma gama completa de sistemas BioAmp para satisfazer os diversos requisitos dos seus clientes. Uma combinação perfeita de engenharia e microbiologia. O BioAmp 750 CCU é um sistema de dozeamento para interiores e exteriores com controle térmico. Funciona dozeando 30 bilhões de bactérias vivas, seguras e ativas a cada 24 horas, as quais aceleram e ampliam a decomposição natural dos resíduos orgânicos, incluindo carência bioquímica de oxigênio, sólidos suspensos, amoníaco, gorduras e óleos. A última adição a esta gama é o BioAmp 5000 CCU, o qual foi concebido para aplicações mais complexas e de maiores dimensões, dozeando até 500 bilhões de bactérias vegetativas vivas a cada 24 horas. É controlado automaticamente usando a mais recente tecnologia PLC, a qual, através de uma ligação GSM, permite que as principais funções sejam remotamente monitorizadas. Os sistemas são fornecidos e mantidos de acordo com uma mensalidade, logo, não é necessário qualquer investimento de capital. As bactérias FreeFlow têm a aprovação NSF para usar em e ao redor de áreas de processamento alimentar. A gama BioAmp da NCH Wastewater apresenta uma rara oportunidade de resolver os problemas de drenagem e de águas residuais e tem um impacto imediato e mensurável, proporcionando uma considerável redução de custos. Estamos tão confiantes de que o sistema BioAmp fornecerá uma solução imbatível para resolver o seu problema de tratamento de águas residuais, que oferecemos um inquérito gratuito no local, para que possa comprovar o seu valor. . . . . . Obrigado.